e que eu sempre faço, cara, que dá muito certo, a gente tem que implantar dois documentos muito importantes. O primeiro, eu não sei como é que tu chama aí, mas lá no Amazonas chama APS, que é Atribuições dos Postos de Serviço. Alguns chamam de POP, que é o Procedimento Operacional Padrão. POP, né? Aqui em Santa Catarina é NPP, Normas e Procedimentos da Portaria, ou seja, é o procedimento padrão do posto. A equipe, ela tem que ter um norte. Se ela não tem o que seguir, fica, sabe, casa da mãe Joana, meu irmão, e aí é a tua operação que vai sofrer com isso, porque não tem um rumo, sabe? Uma equipe faz de um jeito, a outra equipe faz do outro. Tanto faz. Tanto faz, entendeu? Tanto faz. Pelo menos aqui a experiência que eu estou tendo é assim, porque é só uma nomenclatura, entendeu? Mas a essência é o procedimento do posto, não importa se é numa portaria, não importa se é onde quer que seja, entendeu? É o procedimento daquele posto. Então, se tu tem um cliente que tem quatro postos, um exemplo, então tu vai fazer um procedimento, eu vou usar o POP, que é o teu padrão aí, tu vai fazer um POP grande contendo os quatro procedimentos desses quatro postos de serviço. Depois disso, é treinado a equipe. A equipe é disseminada naquele procedimento. E cada um, viu, é importante, Pedro, cada um depois assina, dando ciência de que foi treinado, foi disseminado e sabe dos procedimentos. Depois disso, tu elabora um relatório e manda para o cliente, dizendo, olha cliente, eu fiz o procedimento do posto, eu treinei... Um POP para o cliente, e dentro do cliente tem quatro postos, e aí tu vai discriminar dentro do POP aqueles quatro postos. Posto 1, um exemplo, né? Aqui você vai fazer isso, posto 2, aqui você vai fazer assado, posto 3. Tudo só em um documento, entende? É, daquele contrato, entendeu? Perfeito. Só que esse procedimento é o seguinte, ele geralmente, e é, ele é validado entre a empresa prestadora e o cliente, antes de aplicar na prática e antes de treinar o efetivo, tá, Pedro? Tem que, a gente tá mexendo com a casa do cliente, então se a gente vai aplicar qualquer coisa nova, vai ter que pegar a validação dele antes. Tá? Aí tu tem que respaldar a tua operação. Como? Vou treinar e evidenciar a minha equipe. Depois de eu treinar e evidenciar a minha equipe, aí eu faço um relatório bonito, com imagens fotográficas, com a lista de assinaturas, de presentes do treinamento, não importa se de repente alguém foi lá em cada turno e treinou um por um ali, entendeu? É, pra não gerar hora extra, entendeu? Do que chamar quem tá de folga pra vir treinar em algum local, alguma sala, coisa do tipo, entendeu? Então, não quer ter gasto com hora extra? Ah, ok. Então, desloca alguém pra, na passagem do turno ali da escala par, ele fazer com os dois, né? Do dia e da noite. Na outra escala ímpar, ele faz ali na passagem de turno com os dois, com o dia e da noite. Aí ele completa o ciclo das quatro equipes, se for uma escala 12 por 36, tá bom? Tá? E aí, poxa, legal, meu irmão. Aí tu... Esse é o primeiro passo importante. Por quê? Porque isso vai dar norte pra equipe. Se alguém quiser quebrar procedimento, se alguém quiser reclamar sobre o procedimento, seja lá no cliente, seja pessoas que estão visitando o cliente, existe um respaldo pra tua equipe, que é o procedimento que foi validado com o cliente. Então, cara, isso dá uma robustez muito grande pra operação, viu? Esse é o primeiro. O segundo documento...